Quem me acompanha aqui nas redes sociais deve conhecer o Sr. Vaca e o Pompons que está aí. E essa aí de azul é minha filha Tereza. Hoje aconteceu uma coisa muito curiosa com esse rapaz. De vez em quando ele encontra alguma coisa na rua que ele gosta de morder. Por exemplo... O osso. Ele fica com o osso na boca direto. Solta esse osso, Zé Mané. E quando ele está com esse osso na boca, ele fica o cachorro mais pacífico da vizinhança. Sem o osso na boca, se passar um cachorro... Geralmente um cachorro macho, ele briga. Ou esse aí late. Eles estão sempre brigando de alguma maneira, tentando brigar. A gente não deixa, né? A gente fica sempre segurando ali a guia e tal. E ele se diverte. E alguns cachorros ele quer só cheirar. Mas com esse osso na boca, a prioridade dele é levar o osso para a toca. Que, por acaso, é a minha biblioteca. O senhor vaca não entende nada de superbactéria. Então, eu tenho que esperar ele parar para começar a morder o osso e aí chutar o osso para longe. Como ele sabe que eu vou fazer isso, então ele não larga o osso por nada. Oi, senhor. O senhor vai estar olhando o meu caminho. Está velhinho. Olá. Está velhinho. Bixi, é que o burrito não solta esse osso, bixi, é que o burrito não solta esse osso, bixi. Ok, rapaz. Não larga o osso nem para brigar, bixi. Eu sei que você gosta de um osso, esse osso está podre. Pode ter sido uma batida, cara. Ele vai larga o osso, o pãozinho. O que vai fazer, bixito? Vai ficar com esse osso na boca para sempre, né, bixi? O que você acha, o pãozinho? Eu acho que é um exemplo. Depende de persistência, papai, é de conseguir os seus objetivos. Enquanto ele fica aí roendo o osso, minha tarefa é só esperar ele largar o osso por um segundo, um milésimo de segundo, e aí puxar a guia de uma vez. Como a guia não tem enforcador, é só um colete, ele não se machuca. E a gente não pega uma doença braba. Quer dizer, não tenho como garantir isso, né? Afinal de contas, ele já está se refestelando aí com esse osso haipode. Você pode até ficar pensando que, bom, será que ele não come em casa? Será que esse cara não alimenta direito esse cachorro? O fato é que ele come sim, e eu compro o ossozinho artificial para ele, que é um osso de pet shop, mas não tem nada com uma coisa natural. Mas o que eu acho mais bacana da relação dele com esse osso é que não importa o que esteja rolando em torno. Olha só. Enquanto o Paçoquinha está dando uma de macho aí, ó, latindo para a galera, ele está feliz da vida. Olha só. Tranquilo, calma. Até aqui. É, ainda não foi dessa vez. Bora, vamos lá, bicho. Pegou. Vamos embora, Zé. Mas eventualmente eu consigo. Bora, rapaz. Osso haipode, seu vaca. Mas nem sempre é assim. Teve um dia que o bichinho chegou em casa, depois de um trabalho enorme, porque ele não abre essa boca para nada, enquanto está segurando esse osso. Nem para dizer oi para os cachorros da vizinhança. Mas chegou em casa, na hora que eu botei ele no braço para entrar, aí o ossinho caiu e eu fiquei com pena e lavei o osso, higienizei e dei de presente para ele. Não foi hoje, não, porque esse bicho se acostuma a ficar coletando com a careca aí toda hora, não é não? E aí E aí E aí E aí Amém.